Hobbits são criaturas realmente formidáveis, pequenos à vista e facilmente passam desapercebido, mas possuem uma grandeza que surpreende até o maior dos homens. Hoje, especialmente em celebração ao dia do Hobbit, vamos ver um pouco sobre a aventura de um dos Hobbits mais famosos, digamos assim, Bilbo Bolseiro. O primeiro Hobbit a se tornar famoso foi Bilbo, o filho único de Bungo Bolseiro e Beladona Tuque. Ele era um Hobbit do condado e nasceu em 22 de setembro pelo registro do condado, no ano de 1890 da Terceira Era. Na Vila dos Hobbits, Bungo Bolseiro construiu uma espaçosa e luxuosa toca de Hobbit para Beladona, a qual eles chamaram de Bolsão. A família mudou-se para sua nova casa, onde Bilbo passaria grande parte de sua vida. Como um jovem Hobbit, Bilbo era curioso e ansioso por saber mais coisas sobre o mundo fora do condado. Gandalf se interessou por essa qualidade incomum em Bilbo durante suas visitas ao condado. Bilbo, aparentemente, praticou tanto suas habilidades de arremesso de pedras em sua juventude, que pássaros e esquilos fugiam da área sempre que ele se abaixava para pegar uma pedra. Essa habilidade foi muito útil para ele em seu encontro com as aranhas, na Floresta das Trevas. Os Hobbits, por natureza, não são muito aventureiros, nem fazem algo inesperado. São gente simples e quieta que não querem saber de aventuras, pois elas fazem o sujeito se atrasar para o jantar. Mas foi justamente através de uma aventura inesperada que Bilbo se tornou famoso e, de certa forma, suas ações ajudaram a reger o destino da Terra-média. Foi em 2941 da Terceira Era, aos 51 anos de idade, que Bilbo embarcou na jornada junto à Companhia dos Anões de Erebor e Thorin Escudo de Carvalho, no objetivo de retomar em sua terra natal do Draco de Fogo Alado, Smaug. Bilbo foi indicado pelo mago Gandalf para ser o 14º membro da expedição e o gatuno da empreitada, pois o mago sempre acreditou e percebeu que havia mais nos Hobbits do que alguém a princípio pode ver, a ponto de dizer que Bilbo é um dos melhores, tão feroz quanto um dragão encurralado. Um exagero poético, obviamente. O objetivo da missão era entrarem em Erebor por uma entrada secreta, da qual Gandalf tinha a chave, pois Fren, antes de morrer em Dol Guldur, a entregou ao mago para que ele entregasse a seu filho Thorin, juntamente com um mapa para Erebor, e assim eles pudessem entrar ali mais uma vez e executarem sua vingança contra Smaug. Bilbo entrou na missão sem saber exatamente qual era seu papel. Aparentemente, ele só precisaria atuar em situações que exigissem descrição e a furtividade natural dos Hobbits. Por fim, Bilbo entrou na companhia, ainda que relutantemente. Quando partiram do condado, a companhia atravessou Eriador e, ao longo desse caminho, tiveram de lidar com trolls que os capturaram, mas por fim foram salvos por Gandalf que, ao imitar a voz dos trolls, fez com que eles entrassem em uma discussão que se estendeu até amanhã, que, quando raiou, os transformou em pedras. Ainda nesta ocasião, eles pegaram duas espadas dos tesouros dos trolls que eram de fabricação élfica, Orcrist e Glumdring. Eles então chegaram a Valfenda e ali, Elrond ajudou a ler a mensagem no mapa que dizia, O dia de Durin é o primeiro dia do Ano Novo dos Anões. E seguiram para a passagem por cima das montanhas nevoentas, mas em um determinado dia, enquanto dormiam, goblins apareceram e levaram os pôneis da companhia. Bilbo, ao ver que eles tinham desaparecido, deu um grito e, assim, ele e os anões foram capturados pelos goblins e foram levados à cidade dos goblins e ficaram de frente com o grande goblin. Eles quase foram mortos ali, mas Gandalf, mais uma vez, os salvou deste apuro e matou o grande goblin. Enquanto fugiam, o anão Dori carregou Bilbo, mas foi atacado na escuridão e, assim, Bilbo caiu de seus ombros e saiu rolando até bater a cabeça numa rocha dura e ficar inconsciente. Foi nesta ocasião que Bilbo encontrou, por acaso, ou não, ou um anel. Ali, ele acabou encontrando Gollum, que, desejando comer o hobbit, fez um jogo de adivinhas com ele. Bilbo venceu o jogo por acidente, ao pensar em voz alta enquanto tocava o anel que havia encontrado. Ele se perguntou, o que eu tenho no bolso? Gollum confundiu isso com uma pergunta e Bilbo decidiu seguir assim com o jogo. Gollum perdeu, mas voltou para sua pequena ilha para pegar o anel que Bilbo havia encontrado para se tornar invisível e matar o hobbit de qualquer maneira. Mas o anel não estava lá e Gollum, enfurecido, entendeu que Bilbo tinha o anel. Ele então o perseguiu, mas o hobbit usou involuntariamente o anel e escapou da vista de Gollum. Bilbo seguiu atrás de Gollum, invisível, e assim conseguiu chegar à saída, mas não conseguia passar, pois Gollum estava sentado bem na passagem e estava alerto aos movimentos em sua volta, apesar de não conseguir enxergar o hobbit, mas certamente estava pronto para matá-lo, caso Bilbo aparecesse. O hobbit então pensou em matar Gollum, o próprio pretendia matá-lo, mas foi neste momento que a pena de Bilbo regeu o destino de muitas, pois ele se apiedou de Gollum, um ser desgraçado, sozinho, perdido no mundo, e assim ele resolveu poupá-lo e pulou por cima de Gollum e assim saiu daquele túnel. Depois de ainda ter de passar por goblins, depois de deixar as cavernas, Bilbo encontrou seus companheiros anões e usou o anel para passar por Balin, o vigia. Balin ficou muito impressionado por não ter notado Bilbo e sua reputação entre os anões melhorou bastante depois disso. Na ocasião, Bilbo nada disse sobre o achado do anel. A jornada continuou e a companhia foi atacada por Worgs e todos tiveram de subir em uma árvore para se protegerem, mas por fim foram salvos pelas águias e Bilbo não gostou muito da experiência de ser resgatado por uma delas, pois aparentemente ele tinha medo de alturas. Após esses apuros, a companhia foi ter com Bjorn, que os aconselhou quanto à trilha que iriam tomar pela Floresta das Trevas. Quando atravessaram aquela floresta, que era densa e escura e ainda por cima encantada, eles tiveram de lidar com as aranhas, que quase comeram os anões, mas Bilbo fazendo uso, mais uma vez, de seu anel mágico, distraiu as aranhas cantarolando cantigas em provocação a elas. Lerda aranha e doida aranha, em teias querem me prender. Sou mais doce que batata doce, mas nem por isso vão me comer. Eis-me aqui, a mosquinha danada. Gordas, lerdas são vocês. Esta mosca não será enredada nas suas teias lelês. Ele assim conseguiu levá-las para longe das árvores e a muitas delas ele golpeou invisível com sua espada, a qual chamou Ferroada, e por fim conseguiu libertar os anões das teias. No meio desta confusão, Thorin foi capturado pelos elfos da floresta que o levaram a Thranduil. Depois de todos serem capturados, com exceção de Bilbo, que novamente estava invisível, ele conseguiu libertá-los e os anões escaparam dentro dos barris dos elfos pelo longo rio. No caminho novamente, o grupo chegou à Montanha Solitária, quando o outono acabou. Thorin enviou Balin, Philly, Killy e Bilbo para espionar o portão da frente. Bilbo viu fumaça saindo do portão da frente, o que fez o grupo presumir que Smaug ainda estava vivo. Eles voltaram para o acampamento e, por sugestão de Bilbo, começaram a procurar a Porta dos Fundos nas encostas ocidentais da Montanha Solitária. Eventualmente, o grupo descobriu esta porta, mas nenhum deles conseguiu abri-la e Bilbo ficou sentado por dias na porta, pensando. Logo, os anões começaram a resmungar sobre o hobbit, mas Bilbo finalmente resolveu o enigma do tordo batendo na última luz do dia de Durin. Como aquele que conseguiu abrir a passagem, Bilbo, é claro, foi eleito para entrar na passagem primeiro, levando apenas Balin com ele. Logo, o anão parou, mas Bilbo continuou e encontrou o covil de Smaug. Ele contemplou um grande brilho emanando do lado do chão de pedra ao seu lado, o brilho de Smaug, um vasto dragão vermelho dourado em sono profundo. E ao entrar no salão repleto de ouro, Bilbo ficou impressionado a tal ponto que quase se esqueceu do dragão, o aterrorizante guardião de toda aquela riqueza. Ele então roubou uma grande taça de duas alças e fugiu do salão, retornando para seus amigos anões, enquanto Smaug permanecia adormecido. Enquanto os anões passavam o tesouro recuperado um para o outro e elogiavam Bilbo por sua ação, eles ouviram um estrondo da montanha. Smaug havia acordado e estava furioso por ter perdido sua taça, e já se deram conta que ali, em algum lugar, estava escondido um ladrão. O dragão chegou a sair da montanha pelo portão da frente, buscando pelo ladrão, mas por fim desistiu e voltou a seu covil para dormir. Os anões foram forçados a se esconder no túnel, embora tenham perdido seus pôneis. Apesar de seus resmungos, os anões começaram a confiar no conselho de Bilbo para as ações que precisariam tomar e concordaram em esperar. Bilbo logo decidiu, no entanto, voltar e tentar encontrar uma fraqueza em Smaug. Colocando seu anel, ele se aproximou do tesouro do dragão. A velha Serp não reconheceu o cheiro de Bilbo, nem podia vê-lo, e ficou intrigado. Mesmo assim, ele sentiu a presença do hobbit e o desafiou. Smaug começou perguntando o nome e de onde vinha Bilbo. Bilbo deu a si mesmo uma série de nomes como o ganhador do anel, aquele que caminha sem ser visto, o descobridor de pistas, o cortador de teias e o portador da sorte, referindo-se às suas aventuras no caminho para a montanha. Ficando satisfeito com seus enigmas, um dos nomes que Bilbo conferiu a si mesmo foi o cavaleiro de barril, e no meio dessa conversa ele desongeou o dragão. Bilbo dá toda uma volta para responder e ao mesmo tempo não responder Smaug, pois não é prudente revelar seu nome a um dragão e também é imprudente não respondê-lo. E como os dragões amam enigmas, este era o jeito certo de falar com um. A conversa não durou muito tempo, pois Bilbo enganou Smaug para que ele mostrasse o seu lado inferior. Bilbo então viu um espaço desnudo nas escamas duras do dragão, um lugar desprotegido. Bilbo, ao ver isso, fez uma piada e partiu às pressas, e por isso quase foi queimado vivo. Mesmo assim, ele escapou e falou aos anões sobre o ponto vulnerável de Smaug. Por fim, o dragão resolveu sair da montanha, pois a partir das palavras ditas por Bilbo em seus enigmas e do nome Cavaleiro de Barril, Smaug inferiu que ele e os anões haviam sido ajudados pelos homens da cidade de Vale, e partiu para atacá-los em um ato de vingança. Enquanto isso, os anões permaneceram na montanha que agora estava abandonada pelo dragão. Smaug destruiu a cidade, mas uma companhia de arqueiros liderada por Bard resistiu ao dragão. Quando restava apenas uma flecha, a flecha negra, um pássaro tordo que ouvira Bilbo falando sobre o pedaço desprotegido da pele de Smaug, voou em volta do ombro de Bard e disse ao homem o que havia ouvido Bilbo falar na montanha. Com esta nova informação, Bard conseguiu matar Smaug com a última flecha. Smaug caiu na cidade, que foi devastada pelo ataque do dragão, mas Bard sobreviveu e nadou até as margens do lago. Lá, Bard, que era um herdeiro de Lord Gideon, foi proclamado pelo povo como rei. Ele então convocou Tranduil para ajudar a reconstruir a cidade do lago e vale em troca de parte do tesouro. Os exércitos da floresta das trevas e da cidade do lago se uniram e marcharam para a montanha solitária para tomar sua parte do tesouro, agora que Smaug estava morto. Enquanto isso, na montanha solitária, Bilbo e os anões decidiram inspecionar o tesouro enquanto Smaug estava fora. Durante esse tempo, Bilbo tropeçou em uma gigantesca e bela joia. Recordando uma conversa anterior, ele percebeu que era a famosa Pedra Arken e a guardou em seu bolso. Depois que Bilbo e seus companheiros acordaram na manhã seguinte, descobriram que muitos pássaros, incluindo o já mencionado Tordo, estavam reunidos na montanha solitária. O corvo Roak, que era capaz de falar o Estron, contou a Bilbo e aos anões sobre os eventos na cidade do lago, que Smaug estava morto e que um exército se aproximava da montanha em busca do ouro. Thorin não estava disposto a compartilhar suas riquezas e assim enviou Roak como mensageiro a seu sobrinho Daim Pé de Ferro, senhor das colinas de ferro, para solicitar ajuda. Seguiu-se então a batalha dos cinco exércitos, mas antes deste conflito, Bilbo desempenhou um papel essencial para tentar apaziguar o conflito. Dias antes, ele levou a pedra Arken para Thranduil e Bard a fim de tornar Thorin mais aberto a negociações, mas Bilbo foi bem sucedido ao que Thorin estava disposto a negociar e a guerra foi impedida temporariamente. Após a batalha dos cinco exércitos ter sido vencida pelos elfos e os anões, Bilbo se despediu de Thorin que foi mortalmente ferido e seus outros amigos. Bilbo recebeu uma rica recompensa, mas se recusou a levar mais de dois pequenos baús de ouro e prata. Quando Bilbo e Gandalf se despediram de Thranduil, Bilbo deu-lhe um colar de prata e pérolas. Thranduil deu ao hobbit o título de amigo dos elfos e então ele voltou com Gandalf para o condado. Ao retornar, ele descobriu que o povo do condado acreditava que ele já estava morto e um leilão estava acontecendo de sua casa e bens. Ele comprou de volta suas próprias coisas e se estabeleceu mais uma vez pacificamente no bolsão. O anel mágico de Bilbo anos depois provou-se ser o procuradíssimo um anel de Sauron e o novo portador seria seu sobrinho Frodo Bolseiro o qual também teve seu papel no destino da Terra média mas isso é assunto para outro vídeo. Espero que você tenha gostado desse resumo da aventura de Bilbo e os anões e você pode ler essa história no livro O Hobbit o link para você adquiri-lo está na descrição se você gostou do vídeo deixe seu like me diga aqui nos comentários se você gostaria de me ouvir narrando o livro do Hobbit talvez você tenha alguma criança em casa e quem sabe ela não goste de ouvir essas histórias contadas em vídeo me diga o que você acha agradeço aqui mais uma vez os meus queridos membros do canal um abraço para vocês e obrigada pelo apoio a gente se vê no próximo vídeo um grande abraço a todos e valeu